Questão de número 2, observa os números inteiros a seguir. Gente, aqui tá todos os números inteiros, positivos e negativos, vamos ver o que eles querem. Se colocarmos esses números em ordem crescente, ordem crescente, obteremos a sequência. Qual a sequência que a gente marca x da ordem aqui, em ordem crescente? Gente, pra colocar números positivos e negativos na ordem crescente, vocês têm que saber o seguinte. Primeiro vem os números negativos e depois os positivos. Vocês sabem que o número negativo, quanto maior for esse número, menor ele é, tá? Então, qual o menor de todos aqui? O menor de todos, gente, é o menos 8, que ele é o negativo, né? Maior de todos os negativos aqui, eu tenho que colocar em ordem esse, esse e esse aqui primeiro, tá? Então, entra o menos 8, depois quem? Menos 5 e depois menos 2. Menos 5 e menos 2. Agora, vamos partir para os positivos. Os positivos são esses aqui, que eu coloquei a caneta. Qual o menor dos positivos aqui? Lógico que é o 0. Então, entra 0, depois entra 1, depois entra 7 e depois entra 11. 7 e 11. Agora, vamos olhar na alternativa, qual que tá batendo aqui? Menos 8, menos 5, menos 2, 0, 1, 7 e 11. Gente, é a letra D de dado, ok? Que questão fácil, hein, gente? Muito fácil. Olha, pessoal, assista o vídeo todo, assim vocês me ajudam, tá? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Beijos da Tisabel. Beijos da Tisabel. E aí